Eu já começo falando sobre violência que tem assustado e assustado muito, principalmente as comunidades da Zona Norte da capital. Um duplo homicídio foi registrado no último sábado. Infelizmente, as vítimas morreram após disparos de arma de fogo. A polícia investiga esse caso e vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem do Andrei David Almeida. Segundo o oitavo BPM, na noite do último sábado, aconteceu um duplo homicídio aqui na rua Antônio José da Conceição, localizada no Jardim Centenário, Zona Norte de Aracaju. Segundo a polícia, os dois homens transitavam por essa rua quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. O primeiro foi atingido e caiu aqui nessa calçada. Já o segundo tentou escapar, correu, mas também acabou sendo atingido e morreu na altura da calçada daquela residência. Olha aí, infelizmente, a comunidade sendo vítima da ação dos bandidos e a gente tem falado bastante aqui sobre a insegurança na capital e também no interior do estado. O medo das vítimas aumenta porque essas ações não têm dia e não têm hora para acontecer, mesmo em plena luz do dia, em momentos de movimentação nas ruas, os bandidos estão agindo fortemente para assaltar as pessoas. Em muitos casos, a ação é rápida, a ação é premeditada. A comunidade do bairro Suíça clama por mais segurança.